E o Questão de Justiça vem hoje, de novo, ter a presença do Dr. Nelson Lacerda. Muito interessante porque o Dr. Nelson sempre coloca ali, entre direitos e deveres, aquilo que melhor propicia o seu dia a dia. Olha, tem uma matéria, Dr. Nelson, que a gente tem bastante resultado agora na TV e na internet, porque o senhor pega mesmo na veia. E tem uma que eu quero comentar. Todo mundo está falando dessa questão do ICMS na energia elétrica. E tem alguns que falam que dá para você fazer o desconto. O senhor estava comentando comigo. É possível essa situação? É. Isso é uma matéria que você está me encobrando aqui. Eu não queria nem falar. Mas, senhor, realmente é ilegal o que está sendo cobrado de ICMS. das transmissões nas cotas do povo. Cotinhas do povo estão tirando. O ICMS dá um 20%, 25%. É realmente. E isso está se movendo um tanto na mídia que está deixando o povo aboraçado. É ilegal. Isso aqui não tem jurisprudência. Não tem julgamento. O STJ empurrou com a barriga para não se meter. A Associação de Energia Elétrica, a Enel, disse que não vai pagar porque vai mexer na economia. Então, não há nenhuma jurisprudência. Aí, todo mundo acha que pode receber. Aí, aparece um monte de esperto vendendo planilhas que a própria pessoa pode comprar a planilha por R$150, R$200 e ir fazer. Não pode, gente. Essa é matéria tributária. É buscar dinheiro do Estado. Nem tem posicionamento jurídico. Você não pode ir sozinho fazer isso porque você não é advogado. E estou dizendo isso, estou dizendo bem claro. Eu não faço. Não me procurem porque eu não vou fazer. Para não pensar, não, o doutor está vendo alguma coisa em causa própria. Eu não estou. E nós não vamos fazer isso. Por quê? Primeiro, porque é realmente massivo, muita coisa pequena. E não tem nenhuma pacificação na matéria. Isso vai rodar, vai levar de novo até o STJ. Cada assunto desse vai virar anos e anos rodando para receber alguma coisa. e as pessoas vão ficar esperando, achando que amanhã vai haver dinheiro. Não vai. Isso é demorado. O Estado vai fazer defesa até a última instância. Isso vai virar um bolo por umas contas pequenas. Então, eu digo assim, eu só não gostei de ver que, além do povo sendo levesado no ICM da Companhia de Energia Elétrica, além da Anel de Energia Elétrica dizer que não vai pagar porque ia desorganizar a economia, ele rouba, mas depois disso vai desorganizar a economia. Além de tudo isso, chegou uma matéria dessa no STJ, o STJ já empurrou para o lado e com uma decisão simples. Não pode mexer nisso aí, vai causar um caos econômico. Eu nunca vi isso, isso não é decisão de jurisprudência. Mas, chegou no STF, disseram, isso aqui não é constitucional. Empurrou para lá. Então, não tem decisão disso. Aí aparece um monte de espertos, você mesmo faz, você compra a planilha dele, vai lá. Você não faz. Então, já está sendo enganado a energia, está sendo enganado agora para um monte de planilha. Não faça isso. Se de repente tiver um advogado disposto a fazer para você, ele vai fazer. Paga por ele, 10%, 20%, mas nós não fazemos. Estou dizendo bem claro. Eu não estou vendendo nenhum peixe para mim. Estou comprando as pessoas que ficam comprando planilhas de 200 mil reais, 300 mil reais, para ele mesmo ir fazer. Não vai fazer, você não vai conseguir fazer. E mesmo um advogado, isso vai levar anos e anos para receber, porque é um crédito contra o serviço público. Ele tem que passar. Por exemplo, nós ganhamos, depois de 20 anos brigando, nós ganhamos a exclusão do ICMS, do Pisco Afins, que é uma matéria com volume de dinheiro grande. Agora nós ganhamos em março. Mesmo essa matéria, para ganhar alguma coisa, nós temos que estar na primeira instância com advogado, com laudo pericial, com um monte de coisa. O juiz julga na primeira, vai para o reexame necessário que a lei manda, porque é dinheiro para não roubar o dinheiro público. Isso já ganhou em repercussão de hora no STF, depois de 20 anos. Essa matéria não tem. Ela é similar? É. Ela até segue o mesmo conceito? Segue. Mas não tem jurisprudência. E como é uma multidão, um povo todo no Brasil, e os supremos, os tribunais não mexeram, e a Nel não diz que vai tirar o ICMS, quer dizer, deveria tirar, pelo menos de bom senso. Para mostrar um pouco de dignidade, tirar o que é ilegal. Mas não diz que vai tirar. Ou seja, agora você vai pegar uma planilha do STF, está ganhando em cima de você, está mais um, mais um, com a conversa afiada, ganhando em cima de você com a planilha, você vai pegar essa planilha e não vai conseguir nada com ela. Então, isso é só um alerta para evitar que mais gente perca mais dinheiro, como já está perdendo na companhia de EGEL. Mas volto a repetir, não nos procurem, eu não faço, não faço. Como eu disse, a mesma para o advogado, isso é uma complicação de longo prazo, que nesse momento nós não vamos fazer. Então, estou só avisando, não estou vendendo peixe, eu não faço o ICMS cobrado sob energia elétrica, o truste, o truste, nós não fazemos. E você que é pessoa física, não é advogado, também não faz. Possivelmente você pode até encontrar um advogado amigo seu que vai fazer por isso, 20%, 10%. Vai fazer, vai levar anos, mas vai conseguir o direito um dia. Mas não compre planilha, porque é mais dinheiro que estou te tomando, né? Chega de tanta gente esperta. E aí 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 E aí